Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse dia friozinho. Acordamos logo cedo hoje e a equipe Elite. E é o seguinte, galera, hoje a gente vai visitar uma possível casa perfeita para os caçadores de lenda. Pra quem tá acompanhando o canal e pra quem não tá acompanhando o canal, é o seguinte, eu vou fazer uma segunda mansão. Essa aqui a gente já mora, certo? Que é a minha casa de gravação, eu e meus amigos. Nada vai mudar, aqui vai continuar a mesma coisa. Porém, eu vou abrir uma segunda casa, que é tanto pra mim, tanto para o Bruno, o Boto. Esperei tanto por isso. Amém. Graças a Deus. A Dani e também os novos participantes que vão entrar, né? Que vai ser alguns inscritos que vão entrar e outros que eu já tô vendo. Mas por enquanto vai iniciar com os três. Exato. Mas depois vai entrar o quarto, o quinto, o sexto e assim vai. Vai entrar o nosso, então você que tá assistindo, você, quem sabe, no destino é louco, mano. Do nada, você que tá assistindo aí, do nada, você tá aqui. Falamos ontem isso, né? Do nada, do nada. Ontem, tipo, ontem, essa semana o Boto foi lá no Educoff, ele te deu umas roupas e, mano, você era voando o cara, do nada o cara tava te dando as roupas. Não, e na verdade eu também não esperava estar aqui, Renato, com vocês. Isso aí pra mim é muito gratificante, entendeu? Então eu sempre falo pra rapaziada, mano, não desiste do sonho, tá ligado? Eu tô vivendo o meu sonho, graças a Deus. Amém, mano. Então é o seguinte, Boto, a gente já foi na casa do Caio, né? O Caio queria alugar a casa dele, mas primeiro, tá caro demais. É. Porque tudo do Caio é caro. É, Leonardo. E a casa, tipo, mano, é muito... Né, nha, 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 nha. Bonita. A casa é muito chique, mano. Não precisa de uma casa de elite. O que não precisa? Num quintalzão igual esse. Quartel. É. Quartel. Não precisa de uma área de treino boa. Uma casa que seja boa pra morar, mas não precisa ser um bagulho de outro mundo. Aquele igual do Caio lá. Do Caio, ó. Achei chique. A casa é 2020, mano. 2022. Dio, tá muito caro, você quer falar, e eu? Então, mano, hoje a gente vai visitar uma casa com aluguel. Tá um pouco mais em conta, mas o Bruno, parece, já foi lá. É a casa perfeita. O Boto já foi comigo também. Você também já foi lá, você... Que é do... Que é do Juninho e Manela. Do Juninho e Manela. Eu dei um problema lá. Ah. Parece uma igreja. Sim, verdade. Vocês vão ver, é uma igreja. Mas só pro Elite, perfeito. Perfeito. É, o único problema é que tem escada, mas o quintal é top. Não, então vamos lá ver. Vamos lá, bora? Vamos ver, ele tá alugando. Tá alugando, tá alugando. Tem campo de futebol? Tem. Não, é isso que eu preciso, o campo de treinamento. Ah, tá, então bora. Você vai me apresentar, cara. Então demorou, eu já conheço lá. Eu peço pra esses caras que me ajudarem, mas quem dá a palavra final é eu, tá ligado? Se eu fosse deixar eles, mano, eles iam pegar umas casas de 30 mil reais de aluguel. Mas iam alugar daquela lá. É, não. De 30 mil reais de aluguel com piscina, tobogã e não ia trabalhar nunca. Vocês iam trabalhar, essas jogadoras. Então vem. Bora. Bora procurar. Dani, tem que ficar de olho no orçamento aí. Eu sei, você lhe as contas, irmão. Eu não chego, segue eu. Vamos ao caminhonete. Bairro é bonito, bairro já conheço. Só tem casão, né? Só tem mansão. É um bairro bem aconchegante, vizinhança boa. É, cara, tudo certo pra nós. Eu adoro os vizinhos daqui. Você adora, né? Adoro. A gente também adora, galera. Então vamos... Nossa, é um casão, né, mano? Só mansão, mano. Eu acho que é o lugar errado. Mano, se vocês querem... Não é? Calma. Se vocês querem safado, mano. Calma. Vai ser expulso, hein? Se for bom, foi eu que escolhi. Se for bom, foi o povo. Então, estamos chegando. Bora. Seguinte, Renato. Chegamos na casa, ó. O nosso parceiro, Julinho Mariel, aí. E aí, ó. Cara, que eu dei um pau no futebol. Eita. Você tem sorte que eu parei de treinar, né? Então, se você tiver... Já jogou no Corinthians, tá, Renato? É verdade. Eu sou meio doido, né, mano? Eu lembro que eu comecei uma série treinando... De futebol, é. Tem que voltar. Eu vi que já tem campo de futebol ali do lado. Tem, ó. A garagem grande já é um ponto a mais. Ó, Bruno. É o seguinte. É a casa que é pra vocês... Ah, tá. Fora o pessoal que vai vir. Que vai vir. Mano, é a casa perfeita. Vende a casa pra mim. Mano, e o Juninho ainda vai mostrar a casa perfeita. É assim, essa casa, eu tenho minha casa lá. Nada vai mudar. Eu tô abrindo uma segunda casa que é só pros canção de lenda. Isso. Pros elite. E vai vir novas pessoas que vai aprender e tal. E eles que vão morar, não vai ser. Eu vou participar, né? Eu vou estar todo dia lá. Sim, sim. Mas, assim, não é pra mim. Então, assim... Mano, eu pensei detalhadamente. Só que eles só vão me trazer no caso, mano. Da hora. Mansão. Morei a minha vida toda uma meia-água. Agora eu quero viver bem. Tá vendo? Vamos entrar, então? Vamos entrar, Juninho? É um lugar que não precisa. Mas, bicha e isso aqui, né? O quê, filho? É que o bagulho... Beleza, aqui cabe... Mas, você já tá provado. Seis carros. Cabe carro pra caramba. Cabe sua Ferrari aqui, dá pra entrar tranquilo. Tá. Seis carros. Vamos entrando na casa. Porque eu já vim aqui uma vez, já tô me sentindo o dono da casa. Tô apresentando. Ah, tá ligado, né? Você só entrou ali, tem aquela parte aqui também. Tem a parte ali pra frente? Mas, ó, vamos entrar aqui pras partes principais. Ó, a entrada da casa. Você virando à esquerda, tem uma cozinha belíssima. Certo. Mas, aqui é a parte principal, mano. Nossa. Olha o tamanho dessa casa, pai. É? Ah, pega! Aqui é a sala. A sala bem grande. Dois andares, tá? Dois andares, olha, em cima. Ah, lindo! Tá? Só? Tipo, do Ronaldo mesmo? Isso aqui é do CR7 real mesmo. Chameau Ronaldo. E já vem na casa. Não, tipo assim, quando tem esse negócio aqui, é que ele mesmo autografou, tá ligado? Só que não dá pra ele ter usado. Ele tava magro nessa época. Ah, mas ele autografou. É, foi ele mesmo. E vem com a casa. Não. Não vem? Tá, mas... Eu trouxe pro São Paulo ali, quem que assinou ali? O Cacá. O Cacá? Eu falei, mano, eu sou da época do Cacá, mano. Cacá, você é das antigas mesmo, né? Eu parei nesse... Só que, Rê, a parte principal da casa... É, que assim, galera, eu vou ser sinceros. Pra YouTube... Eu não quero olhar muito por dentro. Tem quantas cartas? Tem um, dois, três, quatro. Quatro cartas. Mas dá pra ter mais, se você quiser. Isso. É, porque tem uma espação lá em cima, mano, que dá pra fazer, tipo isso, tá ligado? Tem uma espação lá em cima que dá pra fazer dormir, quarto... Não, dá pra dormir tudo canto. Só que aqui, galera, é o diferencial da casa, mano. É espaço que você queria? Toma na cara. Mano, vamos lá, cara. Vamos lá. Eu posso morar aqui facilmente. Eu também. Tem uma história ali, como que é aqui que você grata? Não, não se sentida. Na verdade, eu abandonei, né? Eu tô aposentado. É, aposentou, agora virou jogador de futebol. Mano, eu tô zoando, mas é escritóriozinho. Mano, e o escritório já vem, tá junto? Ele não tira nada. É, vem tudo. O negócio é o seguinte, hoje eu vou ficar por aí, se vocês deixarem. É, já? Pela e cá, pela e cá, pela e cá. É, você mexerou. Ai, chegou pro treinamento foda, velho. Mano, o que você acha, Rê? Não, eu gostei. Você gostou, né? Essa é a casa perfeita pro Elite, velho. Cara, eu nunca vi essa casa. Olha o campo de futebol ali do lado, o tamanho. E a fuda piscina? Mano, a piscina tem mais de três metros, cara. Ele tá vendendo, imagina. Mano, a piscina... Essa piscina é rejuvenescedora. Nossa, a casa manda muito, velho. Mano, olha essa Thumb, Renato. Olha essa Thumb. Imagina. E ele tá pedindo barato, tá? Não vou nem te falar ainda. Dá pra fazer parte do teste aqui, você vem cá, meu. E pula, isso. Exatamente. Vai lá, Boto, faz aqui pra mostrar. Faz aí, vem aí, Boto. Vai lá, Boto. Vai lá, Boto. Imagina, Boto, teste, vai. Tem que passar de um lado pro outro. Nossa! Que ele caiu. Isso aqui é o que mais ganhou eu na casa. É que precisa de um campo de treinamento. Olha isso, Rê, no tamanho. Galera, deixa nos comentários. E já vem com o cachorro treinado. Ai, que bonitinho. Ó. Tem um campo grandão. Nossa, já vamos mandar, hein. Travessão, vamos ver. Eita! Ó! Travessão, você não pediu travessão? É, pediu a trave, né? Mano, pra campo... Nós ia desmontar esse campo de futebol. Ia fazer um centro de treinamento. Um centro de treinamento. Exatamente. Mano, eu também disse a casa, meu. Quem morava aqui o rei Davi? E o Boto falava... O que você falava da cara dele? O que você ia falar da casa? Calupiscita. Vai vender a casa pra nós, alugar. Não, o que você falou que a casa aparecia? É uma igreja. Olha isso, mano. Fude, eu não achei. Falou que não tem comida. Não parece. Não parece a igreja lá na frente, parece. Esse aqui é tão grande que o pintor desistiu, tipo, e dá o mesmo caminho, olha lá. Viu que o bagulho tava doido. Vamos lá em cima conhecer o clústice? Não, de uma cruz. Ó, o Boto entrando no clústice dele uma vez, pegou todas as coisas dele. Ah, galo. Ó, tem a churrasqueira ali que você não viu. Eu quero ver a churrasqueira, mano. Tem o Nargis que você curte, já pode acender. Então, a gente tá um bom vendedor também. É, ué. De até agora, a do Caio é bonita, mas isso aqui é a cara do caçador, mano. A cara, mano. Cara, olha isso. Não, a do Caio não é mais bonita que essa, esquece. Eu não sei qual que é a casa, mas não é. É, mano. É mais bonita que essa? É 2021, 2022, acabou de construir. Aonde é? Ah, lá nos condomínios lá. Você entra na casa, a casa fala. Oi, seja bem-vindo. A casa fala. É, mano. Fala mesmo? Fala, mano. Fala, fala tudo. Só que ele querer um, né? Uma bagatela. Caçador de lenda tem que ser mais raiz. Não, isso aqui é a raizão, mano. Caraca, velho. Tá aqui no meu lugar, né? Tem que ser raiz. Tem que ser raiz. Tá vendendo. Nossa, Dani. Na sincera, até agora. Ah, eu acho que isso aqui... Isso que eu nem... A gente nem olhou lá dentro, galera. Eu nem quero olhar, tá ligado? Deixa isso aí, assim... Os quartos a gente vai ver depois. Eu tô preocupado realmente. O que é uma casa do Caçador de lenda precisa? Principalmente do quintal. Tem que ter uma área. Assim, aqui tem até demais. Por isso que aqui... Perfeito, mano. Só nem tem que ganhar um futebol. Só o que tem aqui atrás já ganhou. Aquilo ali é perfeito. Uma piscina tem que ter, né, mano? Né? Uns conteúdos gravar na piscina, uns treinamentos. Tem que ter no mínimo quatro quartos, que depois pra fazer um quinto, um sexto é fácil. A casa vai ser bonita pra gravação. Tem que ser bonita, tem que ficar... Essa tá todos os quesitos, mano. Cara... Mas é que você não viu aqui, você não viu aqui dentro, mano. Tá vendo o que? Nossa, bem arrumado, né? Nossa, olha o que é o menino. Olha o cheiro de... 966. Ele sabe mesmo, filho. Tem até ar que tá sendo ali. Você viu que da hora, mano? Nossa, olha a boquinha que ia adorar, né, mano? A área da churrasqueira. Só aqui, ó. Imagina o primeiro churrasco da casa. Aqui, Renato. Puta que pariu. Vamos lá. Vamos aos poucos. Vamos lá fora. Vamos lá fora. Já adorei. Vamos lá com a líder. Peraí, então é comigo. É com o Bruno, isso. Já tá, já tá. Dani. Quem que vai morar? Você é? Os três? Os três eu também, filho. Às vezes eu vou vir dar uma dormida. Mas vai vir mais gente. Vai vir mais gente. Por quê? Eu tô querendo simpão de catar, né? Não, não. Eu não tenho coragem, juro. Por quê? Ele tem medo, ele tem medo. Eu tenho mesmo, de verdade. Dani, o que você achou da casa? A casa é bonita. Entra nos padrões do Elite. A casa é linda, Dani. Até demais. Até demais. É a perfeita. É a perfeita essa. Mas agora a gente tem que ver o preço. Sim, boa. Pode passar o Pix já. Eu gostei da casa. O que você for? Então você paga o primeiro aluguel. Não, daí isso não tá no contrato que nós combinamos. Brincadeira. Mano, é o seguinte. A casa tem um espaço legal. A gente não vai jogar bola mesmo. Dá pra desmanchar o campo e fazer um circuito top pra nós. Só mandar o calopecito embora e entrar pra dentro. Sabe quem fala isso? Quem paga o aluguel não é eles? Eu vou pagar. Eu pago. Eles moram de graça na casa. Só que eles vão ter que se esforçar por um ano pra tentar virar um caçador de lenda. Então assim, é o que eu cobro. Agora, Bruno. Mano, essa casa é a casa perfeita. Tem ambiente de gravação. Tem uns quartos perfeitos lá dentro. Mano, essa piscina é rejuvenescedora. Você entra, você sai com shape. Que você entra, você sai shapeado, tá ligado? E por um preço bem acessível que o Juninho vai falar agora. Juninho, vamos sentar ali? Vamos pegar a caderninha ali? Pegar um aqui. Vai ficar como se tivesse... Ah, cagando. Vamos sentar agora. Fala de negócio. Pega a câmera aí. Ah, não, ah. Ah, não. Fica, já sabe dessa? Ah, não. Você faz essa... Juro que dá certo. Vixe, cachorro cagar e vai, gente. Olha, eu não me cagando mesmo. Tadinho. Senta aí que eu vou sentar aqui. Parte boa agora. Lá dos negócios. Ai, parte boa. Como eu sou o financeiro do Renato, eu fico do lado. Olha, eu vou mandar uma oferta irrecusável na casa. Não, 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 deixa eu mandar. Pera, ouve minha oferta. Então fala, vai. Calma, calma, calma. Não vem com... Mano, não é mixaria. Eu vou te fazer uma oferta gigante. Gigante. Sete mil, mais um boné. É um boné do quê? De ouro, cara? Não, esse boné aqui que eu tô usando. Do caçador de lenda, mano. Assinado aí, né? Santo Eduardo e Cristiano Ronaldo. Ele deve valer uma fortuna. Mas eu também, velho. Isso aí dá pra pensar. É, então. Não, mas sete mil não dá, mano. Você sabe que não dá. É muito, né? É impossível. Sete e meio, mano. Última palavra. Nem eu, nem você. Não, eu nem fiz minha contraproposta. Tá, vai. Manda sua proposta, vai. Não, sete e meio não dá. Ó, falando a real. Hoje, o que que acontece? Eu tô pensando em mudar daqui mesmo. Então você vê, você apareceu na hora certa. E você deve ter procurado algumas casas. Você viu que o preço subiu demais de aluguel. Não tanto, né? Subiu muito, velho. Subiu muito. Você sabe que subiu, né? Então, mano, pensa no campo, espaço, casa bonita, perfeita. Pra você, eu acho que uns 17, 18 mil. O quê? O quê? Vamos embora, velho. Vamos embora, levanta. Calma, calma. Levanta, não. Você tá louco? O quê? Ouro, vamos ver o ouro que eu tô vendo. Onde que eu tenho que arrempar pra pegar o ouro que tá aqui? Não, a casa é top, velho. Vai dar viola. Você tá fazendo isso? Porque eu sou o Renato Garcia, mano. Qualquer outro cara aqui era sete. O que que o Boto falou? Quem que vai tá aí junto? O Cristiano Ronaldo mora aí? Vai tá junto na casa? Mas o seguinte, não é mais o Renato que vai alugar. É eu. A casa tá pra mim agora. Nossa, agora ficou 25. Pra você, Boti. 6 mil reais, né? 15 pra você. Tá louco. Eita. De 18 pra 15 já mudou, hein? Já mudou bastante. Mano, nem eu nem você. 9. Nem ele mesmo, né? Muito pouco, mano. Você sabe, não dá. Não, mas 18 mil. Mas vamos pensar, Renato. Essa casa não pode passar pra lá. Onde eu vou roubar 18 mil, meu filho? Não tem. 18 mil por mês? Hoje eu vou ver na Blaze de novo. Não, só assim, filho. Nem meu canal tá fazendo isso, velho. Sim, Renato, garçom. Tá bom dia sim, pô. Não, mas o Adiz, tá bom? Tá bom, velho. Tá gostoso? Lógico. O dólar subiu agora de novo. Aí, ó. Tá vendo, Renato? O que que passa agora, o Adiz? Eu não sei se tá bom só tudo isso, que o meu não tá não, meu parceiro. Tá bom sim, ele é converseiro, não cai na conversa dele, não. Aí é vendedor mesmo. Mano, 18 mil realmente não dá, mano. Pensa, faz uma contra proposta aí, tipo, nesse valor. Você sabe quanto que é. Renato, manda aqui. Tá louco? Preço de carro, preço de carro. Você compra carro toda hora. Você sabe que subiu. Nem eu e você. 9 e meio. Tá querendo comer o bote? Para a churra se tem. Vai arrasar a churra. Vai arrasar a churra. O bote. Olha lá. Ele quer tirar o bote daqui, velho. E agora? Eu acho que, mano. Pode se fuder, Bruno. Eu esqueci meu conflito. O pessoal gostou da casa, mano. Você tem que levar isso em consideração. Ah, mas o dinheiro você tem que levar em consideração, não é assim, mano? Porque, assim, custo versus benefício, tá ligado? É que o custo tá muito pra pouco benefício. Como assim? Não, tem o benefício, mas tem o custo tá maior que o benefício. Bom, ah, dá pra gente pensar com carinho, mano. Mano, com 19 mil, viado, eu... 19? 19, não. Não, quanto você fez? 17. 17 mil é alugo sem mancada. Putz, mano. O caso do... Sei lá, do Gustavo Lima. Não, para. Sabe que não. Vê aí agora. Do Gustavo Lima? Vai dar uns 40. Não, 17 mil aqui, ó. Gustavo Lima, tá vendo? Falei pra você. Vai, mano, Renata, abre a mão aí, ó. Que abre a mão, velho? 17 mil. Mano, eu amei a casa. Não, vai se foder, meu cabelo. Não, não é que não vale, tá ligado? Vale? Mas, olha aí. Não tem como falar. Vai! Vai! Não, a casa não tá perfeita. Renata, o que não quer gastar muito, vai? Não, não. Não, não tem como falar. Não, não tem como falar. Não tem como falar. Não é por aí que sai, não. Mas, cara, você não viu o segundo andar, Renata. Calma. Não, não. Vem, cachorra. Vamos lá. Vem, cachorra. Vem, cachorra. O Boto ficou pra trás. O Boto ficou pra trás. Boto, corre, Boto. Vem, Boto. Vou fechar aqui, mano. O maníaco do dinheiro. Não quer fechar, Bruno. Como que? Dez mil não for certa nenhuma. Eita, Boto. Corre, Boto. Eita, Boto, corre. Fecha o vídeo, fecha o vídeo. Não, sai daqui. Vamos sair. Vamos sair. Careiro. Bora, Renata. Chorra, mano. Chega, vamos embora. Escavamos. Corre. Seu safado. Tive que correr do Jorim de vocês. Tá louco, hein? Renato, só 15 mil reais. Tá doido. Não, mano. Eu achei a casa perfeita. Mas o preço não é perfeito, não. Não. Agora tem que achar um bagulho tipo aquilo. Ah. Só que um pouco mais barato, mano. O orçamento tá, né? Tá baixo. Tá iniciando, né? Mas é quanto mesmo, Renato? Mano, você imaginou na sua vida... Boto, quanto você paga de aluguel, tio? Sendo sincero. Mil e duzentos. Mil e duzentos. Aham. Com condomínio. Você já imaginou pagar uma... Você morar numa casa de 10 mil reais de aluguel? Nossa. Top. Você tem que ganhar quanto pra pagar? É o meu orçamento, é dez mil. Agora, imagina você morar numa casa de dezessete mil. Nossa, é o sete mil é muita coisa. Mano, então para pra pensar nisso, mano. É muita grana. Não dá, mano. Dezessete mil não dá. O máximo que eu vou disponibilizar pro Elite é dez contas. E é uma casa muito... Mano. Não, tá perfeito. Mano, até a minha segunda casa eu não pagava. Eu pagava seis mil de aluguel na minha segunda casa. E é todo mês, né? Esse dinheiro. Não, tá louco. A dinheiro pra caralho. Não que eu vala aquela casa. Aquela casa é gigante. Mas era muito caro porque eu... Ela pode ser uma futura casa, talvez. Cara, se baixar ali sim. Mas, mano, não, 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 não. Vamos pensar, galera. Eu já tô falando com meus corretores também. Meus corretores já tá atrás. Já tem umas casas pra ver. Não. Não e não. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Gostou da casa, deixa o like também. Mas, mano, não dá. Concorda comigo aí, galera. Imagina. Dezessete mil. Se você gastaria com o legal dezessete mil real? Você aí de casa? Mano, o que você faz com os dezessete mil? Coisa pra caralho. Imagina pagar isso em casa. Não dá, mano. O dinheiro não me mudou, não. Deixa só mais um monte de vaca ainda. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis. E a gente vai achar essa casa. E vai ser top. E vai ser top.